Põe essa catraca dentro do caiaque verde na frente Põe essa catraca dentro do caiaque verde na frente Pior que é só o melado Olha o tamanho do vídeo Carrega duas pessoas Cadeira você regula o jeito que quer Deixa ela rebaixada Vamos ver a coluna Para lá dentro Você vai em qual? Esse aí você vai? Esse aqui é o meu Tira as varas aí Não vai em lugar que não gastar É a rodela aqui Ajuda 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 Aí regula aí Não dói a coluna Você não pode fazer isso aqui de lado Jamais Você puxa Aí retinho a coluna Devagar Não é força não Que doido Espera ai amor Não é força não Bruna Bruna você vai pescar mesmo? Então aqui ó Aqui só pesca de caiaque hein Rodou Atrás dele Não Ali tem um tireiro ali ó Olha lá Vai Lucas que você está andando aí Mãe eu estou andando Cadê minha joia? Minha vermelha? Essa aqui é Cadê a risca? Isso aqui é isso meu Aqui ó Quem for andar de caiaque Uai pai mas essa aqui é Precisa de risca uai O anzol Isso aqui não é dessas Minha hora mãe Essas as artificials não Ô Lucas põe a artificial só na minha Que pequenininha Põe a artificial bom aqui essa aqui ó Lá para não perder velho Tá torto Tá torto Essa aqui ó Essa aqui ó Essa aqui ó Essa aqui ó Não é só a mãe que vai com ele Vamo amor Vamo amor Vamo Vamo Deixa eu colocar lá para você Pega uma Lacrence aí Aí compra peixe O estrel pré-igio unde Heute Tá amarrado? É, tá amarrado. Tudo que tá em cima tá amarrado. Tem, amor. Cuidado aí. Vai, amor. Cuidado, amor. Cuidado com a chave do... Cuidado com a chave do carro. Não, espere aí, mano. Não, espere aí, tá bom. Eu consigo sair. Não consegue não, velho. Põe lá, mano. A água tá gelada. Não vai ter tudo na área, não. O corpo tá pegando... Olha lá, velho. Sai daí. Vai no lugar que tá atrás. Não fica no trabalho. Tá. Vai que traga o grinho aqui, né? Vai com a minha vaga, minha ídia. Tem regulagem pra frente e pra trás. Vai, o que que você quer? Sabão aí? Eu que arrumei, tá, mãe. Banda a brasa. Sabão? Que doido, mano. Lucas, frente seus trens. Pirolo? Dá pra não cairá, Lu. Você não afunda. Se ele virar, você fica com uma garrabeira, que ele serve de boia. A gente vai colete. Ele morre em lugar nenhum. Ai, Senhor da glória. Cadê o boné, Lucas? Põe o boné, meu filho. Joga, vamos ver se tem empumaré na ação, guiado. Você pegou o chapéu, cara, marraeira. Pirolo? Lá debaixo daquelas arvinhas lá, tem empumaré. Ele tem levado a caixa de risca, né, amor? Ele tem que ser, nós vamos ver. E aí? Ei, entendi. Ele tem que ser. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desce aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Escapuliu. 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 O que é isso? Vamos lá. 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 guardou. Vamos lá. 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 Vamos lá.